Vamos lá então falar com o título Sonhadores desse livro que com certeza resgata uma história muito rica. E o Getúlio Kalinowski então falando um pouquinho desse livro. Será o lançamento no dia 22 no auditório da UNOESC. Do que que trata o livro? Às 11 horas da manhã. Me puseram no horário, não sei se bom ou ruim, mas é quinta-feira às 11 horas da manhã no auditório da UNOESC. Bom, o livro, como havia tendo uma militância muito grande política, como estudante universitário em Florianópolis, e na resistência à ditadura, e também como advogado, depois eu voltei a Joaçaba, advoguei ainda mais 30 anos aqui, e continuei a minha militância política, e onde houve, obviamente, nessa militância houve muita reação das forças armadas, da repressão, onde houve prisões, e também o IPM, que acabamos respondendo, é o Inquérito Policial Militar. Então, disso tudo vem uma história larga de vivência, de experiência, de sofrimento, de amargura, mas tudo levado com muita ironia, com muito humor, rindo de si próprio. E aproveitando, o livro é autobiográfico, na realidade. E aproveitando essa deixa, eu conto fatos aqui da nossa vida, que foi muito fértil, desde menino, criado ao lado das águas do Rio do Peixe, jogando futebol no Atlético, no comercial, onde nós disputávamos o campeonato catarinense. Então, ele tem uma gama de fatores, de histórias minhas, pessoais, Mas a minha preocupação maior foi, atendendo o apelo de meus amigos advogados, não sei se é o Chico, advogado, ou Juarez, que alguma vez me pediram para me contar uns fatos, principalmente sobre Biúna. Você sabe que Biúna é um fato histórico, de 1968, onde nós fomos presos com 900 estudantes universitários do Brasil, num congresso pelas Forças Armadas. E eu estava lá, junto com mais 12, 13 catarinenses, então eu conto a minha versão sobre esses fatos. E em cima desses fatos, que eu conto com muito humor, com muita ironia, porque eu sempre fui um gozador, nunca levei nada a sério mesmo, eu conto, ainda existem fotos que eu resgatei da revista Manchete, fotos desse congresso. Então, ele tem muito a oferecer como experiência de vida, como exemplo para as pessoas que querem agir de forma melhor, e que se lembrar daquele passado tão glorioso para a nossa nação até hoje. Bom, há também vários depoimentos sobre a obra. Inclusive, um desses depoimentos é do governador Luiz Henrique da Silveira. É, o que muito me honra. Eu, na realidade, quando eu lancei o livro agora, esse ano, lá em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, que eu queria dar meu testemunho, que o Jorginho Mello foi o que me... Lá em Florianópolis, numa capital, você é um zero à esquerda. E foi através do Jorginho, da equipe dele, dos computadores, dos telefones, dos funcionários, que eu consegui lançar o livro em Florianópolis. E eu, na época, a minha ideia era de mandar, assim, aleatoriamente convites para pessoas, políticos, que eu sentia certa simpatia para fazer um release. Eles me mandariam alguma coisa e eu colocaria para lançamento do livro. Simplesmente, o governador dizia, ah, o livro do Marquinhos, tal, do Getúlio, tal, tal, tal. Então, era só isso. Mas como eles começaram a fazer uns textos muito bons, entende? E que me emocionaram, por sinal, né? Eu, meu livro é derrotista. Eu sempre, eu acho que esse país não é o país que nós sonhamos. Esse país está longe de ser aquilo que muitas pessoas morreram e que esses sonhadores que eu falo aqui lutaram. Não é esse país. Então, meu livro não é ufanista. Ele era até derrotista. Mas e como essas pessoas, inclusive o governador, retrata de uma forma muito boa a esperança que deve dar para a juventude em cima da nossa experiência, eu prefiro colocá-los. E não só o Luiz Henrique, que fez o texto, que a gente vê que é da própria mão, de próprio punho. Eu tenho o texto aqui do Espiritão Amin, que foi um estudante que convivemos na faculdade de Direito. E tenho o texto aí do Roberto Freire, que foi um dos maiores mitos da política internacional, que para mim é uma honra. Desculpe estar falando isso, mas é necessário mencionar essas outras pessoas. Tenho o texto do Leonel Pavão, que é vice-governador. É incrível, mas os caras resolveram escrever sobre o meu livro. E tenho o texto do Dário Berg, que é hoje o atual prefeito de Florianópolis, entre outros. Jorginho Melo, tem o Coruja, que é deputado, tem esse prefeito. O Edson Andrino, que foi preso comigo, que também foi prefeito em Florianópolis. O Edson Andrino, hoje é deputado, também fez um texto. Outros tem mais Jorginho. Então, essas pessoas me deixaram muito gratificado. E o texto deles, então, é parte integrante do livro. Bom, como as pessoas podem fazer para adquirir o livro Os Sonhadores? Eu deixei esse livro aí, vou deixar esse livro aqui. Aliás, eu gostaria de convidá-los a todos. Eu estou tentando localizá-los através de telefonemas, de celular, as pessoas que eu encontro. E também, por e-mail, a Ordem dos Advogados também mandou para todos os advogados, porque foi uma luta de advogado, foi prisão de advogado. Eu só exerci essa luta porque eu era advogado. Eu tinha conhecimento jurídico da situação. Então, muitas pessoas estão... O próprio Mamão vai mandar para toda a cidade, convite por e-mail, né? Já fez isso. O Fiorinho, lá de Luzerna, também está mandando, propôs, como ele diz, as cabeças pensantes de Luzerna. Ele está mandando o livro. O prefeito, o secretário de Educação, aqui, o Biribiu, também, o Dervaldo Oeste, está mandando o convite. Então, a verdade é essa. Se as pessoas puderem ir, para mim, é uma honra. É gratificante. Se não der, se não é para adquirir o livro e me prestigiar, que isso aí é uma honra muito grande. Mas, em todo caso, eu vou deixar o livro na livraria do César, aqui, não sei como é que é o nome, é ali do lado do bar do Raul? Café e Cia. Café? E Cia. Ao lado da farmácia. Café e Companhia. Ali é, lá do César, né? Da farmácia do César. Então, eu vou deixar esse livro lá. Eu acho que o livro, sobre esse aspecto, pelo menos, ele tem muito a oferecer para toda a pessoa. Só, como diz o Dário Berg, é uma, que me diz assim, é uma leitura para todas as gerações. Ok, então, o pessoal interessado em adquirir o livro Os Sonhadores, é o Getúlio Kalinoski. Com certeza, um livro que dá uma satisfação, já de ter esse aperitivo do que o livro contém. Esses depoimentos importantes também, pode adquirir, com certeza, vai ser uma excelente leitura. E lembrando, então, de 22, no auditório jurídico da UNOESC, acontece o lançamento do livro Os Sonhadores. Oliveira Júnior, para o Cidade Notícias.